A fertilização in vitro é feita retirando os óvulos de dentro do ovário, entrando por meio de um ultrassom junto com uma agulha que no fundo da vagina se dirige para o ovário, chupa-se esses óvulos que estão no ovário, vem para um tubinho que é levado para o laboratório para ser examinado e achado esses óvulos. Vocês estão vendo a agulha entrando e esvaziando esses cistos, que são folículos, onde deve ter um óvulo dentro. Aqui tem a agulha que já tirou, esvaziou um, vamos esvaziar outro, olha aqui, esvaziando este cisto aqui. Então esvazia completamente, então isso é a maneira de se retirar todo o líquido e consequentemente os óvulos que são formados nesse ovário depois de tomar remédios para se dar, ter mais óvulos, para ter escolha dos óvulos e aí fertilizar aqueles melhores para sabermos se temos dois ou três ótimos remediões.